Não é como se estivéssemos todos no mesmo universo, não é mesmo? Estamos sempre todos presos e perdidos em nossas próprias constelações, de memórias brilhantes vagando nas profundezas de nossa mente. Quanto acha que nós, pessoas mais distantes do real, aguentamos ficar com os pés no chão, sendo que nascemos para estar voando? Estar com a cabeça nas nuvens, para nós, não significa apenas uma frase que rotula pessoas distraídas, mas sim seres absortos em seus próprios sistemas solares, nossas próprias galáxias e dimensões. Somos aqueles que pintam quadros com tinta ou palavras, nas paredes ou em mentes atentas ao som do nosso silêncio. Somos aqueles que gritam em cores e choram em letras, aqueles que temem o amargor da indiferença e veneram o doce das ideias inusitadas, aqueles que sonham de olhos abertos e vivem de olhos fechados. Somos almas que correm junto das águas de um rio apressado, dançam em parceria com a ventania que bagunçam os cabelos da pessoa amada, que lavam as dores nas chuvas de gotas libertadoras e que dormem ao som da perturbada lamúria do mundo real.